Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, para trazer um pouquinho de New World para vocês. Outro dia me perguntaram sobre a lança, e aí eu trago esse vídeo sobre o meta das armas depois do lançamento do New World. Já tinha feito vídeos aí no Alpha, no Beta, mostrando as impressões que a gente teve a princípio, e agora o meta meio que se estabilizou para o uso das armas. A lança, não vi ninguém usando essa build de Zoner, que seria uma build para manter o alvo longe. É uma arma que carece muito de mobilidade, ela tem um potencial muito legal de dano single target, mas é uma arma corpo a corpo bastante limitada. Então, não é usada em guerras, não é usada em PvP geral, que fora de situações de um contra um, ela deixa a desejar em relação a todas as outras opções, seja de destreza, seja de força, os dois atributos da lança. A build de Empalador é muito legal, é baseada em debuffs, tem sangramento e tem também um atordoamento, além de muitas adições de crítico. Então, o dano da arma acaba sendo muito legal, além de você conseguir tirar velocidade do seu alvo, e estender os debuffs, e principalmente, a lança é extremamente eficiente para PvE, para fazer dungeon, para matar monstros elites, para fazer chefes. É necessário, absolutamente necessário, que tenha pelo menos um lanceiro na parte, por conta dessa skill aqui, Perforate. Você perfura e quebra a armadura do alvo, se o alvo tiver com 50% de life ou mais, você acaba com cada um dos três hits do Perforate, adicionando 10% de vulnerabilidade, 30% no total, e aí você acaba dizimando, cara, você acaba estourando na porrada o chefe ou mob que você está atacando por conta desse debuff da lança. O dano da arma é muito legal, os cooldowns são altos e é uma arma que funciona muito à base de combo. Por exemplo, se você usa o Skewer primeiro, que é a habilidade que dá bleed, contra alvos que estão com a vida cheia, ele dá mais dano. Então, o que você quer fazer é iniciar com o sangramento, depois encaixar o Perforate, enquanto o seu alvo tem mais de 50% de vida, para que ele dê o máximo de debilidade. E, por último, o Vault Kick, porque acertando ele, reseta 30% dos cooldowns das habilidades, ou seja, você quer colocar as duas habilidades anteriores em cooldown primeiro, para depois usar o Vault Kick. Então, essa dinâmica de combinho em PvP nem sempre é desejável, porque às vezes você quer chegar stunando e depois usar as suas habilidades de dano, o stun serve para você manter o seu alvo ali quietinho e poder encaixar o Perforate, e aí você altera a ordem das habilidades. Não é prático, além disso, os três hits do Perforate exigem que seu personagem fique parado ali por um segundo, um segundo e meio, atacando, e no PvP é tudo muito rápido, o cara vai rolar, o cara vai se movimentar, e é dificílimo acertar essa habilidade. Então, está aí os motivos pelos quais a lança simplesmente não é popular, não é usual, não é meta em PvP, mas é super, super forte em PvE. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em trovo.live.joguicomoogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og